Olá, meus amores, tudo bem? E aí, se tiver um excelente final de semana, eu espero que sim. Vamos dar início a nossa semana de aula? Vamos lá? Vamos iniciar com a nossa oração. Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardar minha alminha para nosso Senhor. Papai do céu, muito obrigada por mais este dia de vida. Proteger o papai, a mamãe, meus irmãozinhos, meus coleguinhas e todas as criancinhas abandonadas do Brasil e do mundo. Amém. Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, nove do mês de agosto do ano 2021. Vamos para a nossa aula de linguagem, crianças? Vamos rever as letras estudadas e vamos fazer leitura de palavras. Vamos lá? A A A B B B B B B C C C C C C C C D D D D E E E F F F F F F G G G G G G G H H H H I I I I I J 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 C, L, L, M, M, N, 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 O, 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 P, P, U, U. Então, meus amores, vamos treinar a leiturinha? Vamos lá. Primeiro, vamos falar o nome de cada letra. Vamos lá? A, N, A, B, O. Esses são os nomes dessas letras. Agora, vamos pronunciar o som de cada letra. N, A, P, O. N, A, N, B, O, B, N, A, B, N, A, B, N, A, B, N, A, B. Então, temos aqui a palavra nabo. Então, se eu colocar a letra O, a letra O tem o som de O e de O, né? Como vai ficar? Então, eu tinha uma palavra, agora eu tenho uma frase. O, O, nabo. Agora, outra palavrinha. Que letra é esta? P, A, N, O. Agora, o som. P, A, N, O. Vamos juntar agora os sons. P, A, P. P, A, N, O, N, O, N, O, P, A, N, O, P, A, N, O. Tenho aqui a palavra pano. Agora, eu vou acrescentar aqui o O. O P, A, N, O. Eu não posso falar O, P, A, N, O, P, A, N, O. Vamos lá, outra palavrinha. Que letra é esta? P, A, I. Agora, agora, o som. P, A, I. Vamos juntar agora. P, A, P, I. P, A, I. P, A, I. Tenho aqui a palavra P, A, I. Se eu acrescentar o O aqui, vamos ler agora. O, P, A, I. O, P, A, I. Outra palavrinha. Vamos lá. Que letra é esta? G, I, N, A. Quais são os sons dessas letras? O G tem o som de G e o som de G. Nessa palavrinha ele vai ter o som de G. G, I, N, A. G, I, G, N, A, N, A. G, N, A. G, N, A. Temos aqui a palavra G, I, N, A. Se eu colocar aqui a letrinha A, vai ficar como? A, G, I, N, A. A, G, I, N, A. A, G, I, N, A. Vamos lá ler novamente, crianças. O, N, A, B. O, N, A, B. A, G, I, N, A, G, 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 N, A. Agora vocês irão pausar o vídeo e escrever no caderno de pauta verde. Certo, crianças? Então, crianças, a tia já falou aqui sobre alguns animais, não é? Da última vez eu falei sobre os animais vivíparos e ovíparos. Não foi os vivíparos que nascem da barriga da mamãe. E os ovíparos que nascem dos ovos, não é? Hoje a tia vai falar sobre uma classe de animal. São os animais mamíferos. Os animais mamíferos são alguns animais que têm coluna vertebral. Eles são vertebrados e têm ossos no seu corpo. Esses animais, os animais mamíferos, eles possuem glândulas mamárias. Por que são as mamárias que dão leite? Eles dão de mamar a seus filhotes. Eles são mamíferos por isso, porque eles dão de mamar a seus filhotes. Eles dão leite. Os animais mamíferos têm os animais terrestres, que vivem na terra. E também tem os animais aquáticos. É, tem mamíferos na água também. Então, vamos conhecer alguns animais mamíferos? Vamos comigo? Alguns animais mamíferos. A porca, a cabra, a ovelha, macaco, zebra, vaca, cachorra. Temos os aquáticos, que são os golfinhos e as baleias. E agora vamos para a nossa aula de vida prática, crianças. Vamos lá? Então, meus amores, hoje na aula de vida prática nós vamos limpar a mesa. Então, vocês acabaram de comer. O que vamos fazer? Guardar as coisas que estão na mesa, não é? Prato na pia. Guarda tudo no seu devido lugar. E vamos pegar o paninho e limpar a mesa, não é? Então, tudo limpo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, mesa arrumada, muito bem, agora é com vocês crianças